O programa quarta dimensão, ética e educação para um novo milênio. Como manter a nossa mente em paz? Como obter paz mental num mundo conturbado? O que fazer para que a nossa mente se torne pacífica, acolhedora, envolvente? Geralmente temos tantos desequilíbrios, tanta falta de compreensão interna, que a nossa mente é incapaz de serenar. A nossa mente está sempre pensando, sempre ativa, em constante borbulhar. Isso faz com que nós percamos o caminho do retorno para casa. A alma do homem é imortal e o seu porvir não tem limites em crescimento e esplendor. Dentro e fora de nós reside o princípio doador da vida. É imperecível e eternamente benéfico. Não se vê, nem se ouve, nem se respira, mas percebe-o, aquele ansioso de percebê-lo. E cada ser humano é o seu próprio e absoluto legislador, o dispensador da sua glória, a tristeza, o decretador da sua vida, da sua recompensa, do seu castigo. A mente tranquila do homem deve ser objetivada. Quando nós compreendemos que a vida é uma escolaridade, nós aprendemos e desenvolvemos nosso potencial criativo, estamos aptos a entender o processo do viver. A nossa mente serenando, nós equilibramos nosso emocional. E sabemos quem realmente nós somos através de uma dimensão de entendimento mais elevada. Você pode meditar assim, telespectador, esse mantra tão importante. Eu me refiro a compaixão porque é a plena, é o pleno exercício de todo homem consciente, de todo homem acordado, de todo homem desperto. Nós podemos distribuir isso aos seres que estão ao nosso redor. Quando você diz, eu amo o seu verdadeiro ser, você tem a capacidade de ultrapassar barreiras físicas. Você vai além da mente, você vai muito além daquilo que a pessoa representa fisicamente. Você chega ao coração do ser em toda a sua plenitude. Que todos os seres providos de sentimento sintam felicidade e tudo o que causa felicidade. Que todos os seres providos de sentimento, que todos os seres providos de sentimento nunca sejam impedidos de sentir a felicidade que não conhece o sofrimento. Que todos os seres providos de ser em paz, em serenidade, livres do apego e do ódio. Que todos os seres providos de sentimento alcancem a iluminação. E você sabe, telespectador, que a nossa meta no plano físico é a iluminação. Como você quer chamar isso? O que quer que queramos chamar é um dos objetivos centrais da nossa alma, da nossa consciência, que busca essa recordação do lar, essa busca consciente de uma plenitude interna que todos nós precisamos. O homem somente pode ser ético. O homem somente pode ser educado. Um homem somente pode ser pleno de sabedoria quando alcançou essa compaixão dentro de si. Antes disso, nada é conseguido. Amém.